Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcelo Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura Escolhi essas imagens que você está vendo aí agora Lá na casa da minha mãe em São Rebunonato Eu comendo uma cabeça de bode caprichada No super conteúdo de hoje Você vai saber porque o estado do Piauí É um dos principais criadores de bodes do Brasil Piauí, terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Paneipa Eu abaixo o rio arriba Minhas fontes de pesquisa para esse super conteúdo Além do meu conhecimento de causa a respeito dessa matéria Eu pesquisei na Wikipédia, a enciclopédia livre E uma matéria produzida pelo G1 TV Clube Piauí Em 29 de setembro de 2021 E também um pequeno artigo escrito por Davi Fernandes e Teresina Piauí do GP1 A cabra doméstica A cabra ou bode no masculino Nome científico Capra aegagrus ircus É uma espécie domesticada herbívora de cabrínio Pertencente ao gênero capra Tipicamente mantida como gado Foi domesticada a partir da cabra selvagem Do sudoeste da Ásia e da Europa Oriental E é uma subespécie É um membro da família animal dos bovinos E da tribo Caprine O que significa que está intimamente relacionada com a ovelha Existem mais de 300 raças distintas de cabra É uma das mais antigas espécies e animais domesticadas De acordo com as evidências arqueológicas De que sua primeira domesticação ocorreu no Irã Em 10 mil anos atrás As cabras têm sido usadas para leite, carne, pelo e pele Em grande parte do mundo Em 2011 havia mais de 924 milhões de cabras globalmente De acordo com a Organização das Nações Unidas Para Agricultura e Alimentação Consta na lista de espécies invasoras no Brasil Bem como na lista das 100 espécies exóticas invasoras mais daninas do mundo Da União Internacional para a Conservação da Natureza Onde está na 17ª posição A origem do nome cabra vem do latim capra As cabras estão entre os primeiros animais domesticados pelos homens As cabras estão entre os primeiros animais domesticados pelos humanos A análise genética mais recente Confirma a evidência arqueológica De que o Ibis capra aegagrus Aegagrus O Ibis capra aegagrus Das montanhas dos abros É o provável ancestral original De todas as cabras domesticadas de hoje Os agricultores Que o Ibis Ibis Cabra aegagrus Das montanhas Zagrus É o provável ancestral original De provavelmente todas as cabras domesticadas hoje Os agricultores Neolíticos Começaram a pastorear cabras selvagens Principalmente para facilitar o acesso ao leite e à carne Bem como ao esteiro Que naquela época era usado inclusive como combustível E seus ossos e pelos e tendões Foram usados para roupas, construção e ferramentas Os primeiros vestígios de cabras domesticadas Que datam de 10 mil anos São encontrados em Ganjidaré No Irã No Irã A gente falou também A cabra Nos relatos bíblicos Eu achei interessante isso aqui E eu quero passar para vocês As cabras são mencionadas muitas vezes na Bíblia E sua importância no Israel antigo É indicada pelos sete termos hebraicos E três gregos diferentes Usados na Bíblia Uma cabra é considerada um animal limpo Pelas leis dietéticas judaicas Um cabrito foi abatido a um convidado de honra Também era aceitável para alguns tipos de sacrifícios Cortinas de pelo de cabra Foram usadas na tenda Que continha o tabernáculo Está lá em Êxodo 25,4 Seus chifres podem ser usados Em vez do chifre de ovelha Para fazer o chamado Shofar Um instrumento musical judeu No Novo Testamento Lá em Mateus 25 Jesus retornou a Jerusalém No primeiro dia da semana O domingo Antes de sua crucificação Tendo visitado o templo judaico Se encontrou com seus discípulos No Monte das Oliveiras Fora da cidade No final de um longo discurso Jesus falou de um tempo Após a sua ressurreição Quando retornaria em glória E se sentaria para julgar as nações Gentias do mundo Usando a metáfora das ovelhas E dos bodes Comumente Ovelhas e cabras Pastam juntas Em rebanhos mistos Em Mateus 25,31 a 46 Jesus diz que Como um pastor Separará as nações Colocando A sua direita À sua direita As ovelhas Aquelas que demonstraram bondade Para vão Os necessitados Sofredores Discípulos de Jesus De verdade E os outros Os que ficaram à esquerda Serão aqueles Que são chamados de bodes Exatamente porque Os bodes não costumam ser Obedientes Não costumam ser Bontosos Não são muito obedientes Então Jesus usou Essa parábola Para ilustrar O que ele fará No último dia E da Europa Oriental Então como elas chegaram No Brasil Como foi a chegada Das cabras No Brasil Ora As cabras chegaram ao Brasil No século XVI Trazida pelos colonizadores europeus Como os portugueses Franceses E holandeses No Brasil As cabras Se adaptaram As condições adversas Da caatinga nordestina E se tornaram Uma fonte importante De alimento E de renda Para a região Em 2020 O nordeste Concentrava 95% Do efetivo De cabras No Brasil Com 11 milhões E meio De cabras Ao longo do tempo O Brasil importou Material genético De outros países Como Alemanha Austrália Canadá Estados Unidos E África Do sul Elas se adaptaram Com facilidade A região nordeste Onde conseguem Transformar restos E alimentos Domésticos E forragens Em leite De excepcional Qualidade biológica Principalmente Quanto ao teor De proteínas Mas O que tudo isso Tem a ver Com O estado Do Piauí O que a história Da cabra Tem a ver Com o Piauí Onde é que O Piauí Entra nessa Onde é que A cabra Entra nessa Ora O Piauí Tem o terceiro Maior rebanho De caprinos Do país Desde IBGE Cerca de 95% De todo Rebanho De caprino Do país Está no nordeste E o Piauí Está em terceiro Lugar Neste ranking O Piauí Tem o rebanho De 1 milhão E 900 mil Cabeças De caprinos Conforme pesquisa Pela pesquisa Da pecuária Municipal PPP PPM 2020 Por meio Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística O IBGE O estado Ficou atrás Apenas a Bahia Com 3,6 milhões E o Pernambuco Com 3,1 milhões E acordo com os números A cada 100 cabeças De caprinos Existentes No Brasil Cerca de 15 Estão no Piauí Isso acontece Porque o rebanho Piauiense Representa 15,8% Do total Brasileiro O crescimento Do número de animais No estado Entre 2019 E 2020 Foi de 2,1% Já a média nacional Foi de 3,9% No mesmo período Porém Tem uma pesquisa Mais recente Uma pesquisa Mais recente Do Davi Fernandes De Teresina Do GP1 Ele disse Que o rebanho De caprinos O Piauien Atingiu Um marco histórico Em 2023 Agora já no ano passado Superando pela primeira vez A marca de 2 milhões De cabeças Com um total De 2,023 0,532 Cabeças O estado Registrou Um aumento De 211,608 Cabeças Ou seja 11,68% Em comparação A 2017 Esse crescimento Coloca o Piauí Na terceira posição Nacional Atrás Apenas A Bahia E do Pernambuco Como nós já falamos Os dados Foram Divulgados Pela pesquisa Da pecuária Municipal TPM Do IBGE Os municípios Com os maiores Rebanhos Caprinos Do Piauí Em 2023 Foram Do Inocenso Com 90.707 Caprinos Em 2023 Seguido Por São Raimundo Donato A minha terra De origem A minha terra Natal Com 50.701 Cabeças Terceiro Aroco Verde Com 44.990 Cabeças Queimada Nova Com 43.986 Cabeças E Batalha Do Piauí Com 41.860 Cabeças De Caprinos E Dom Inocenso É o campeão Piauiense Na produção De Caprinos Dom Inocenso Está em Primeiro lugar No Piauí Na criação De Bodes Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O IBGE Dom Inocenso A 625 Quilombros De Teresina Possui 50.000 Bodes Visto que a cidade Possui pouco mais De 9.565 Habitantes É como se Cada pessoa Tivesse Mais de 5.000 Caprinos Por isso O município É o que apresenta O maior rebanho De Caprinos No Piauí O veterinário João Mendes Ele disse Os fatores Naturais Que contribuem Para o justo Título Da cidade Por exemplo A baixa Pluviosidade Propicia Para a criação Desses animais Visto que a espécie Não se adapta bem Em solos Encharcados E o relevo Ondulado E acidentado Que também facilita A criação De caprinos Disse O médico Veterinário João Mendes Além disso Há o fator Cultural E econômico Também Lá em Do Indocenso A comercialização Do bode A principal fonte É o godinho De estimação Do valdemar Do valdenor Nunes Nosso lugar Aqui É apropriado Para a criação De pequenos Animais Todo lugar Que você Chega Aqui As casas São sempre Uma distante Das outras Porque todo mundo Quer criar Seu rebanho Contou o criador Valdendor Nunes Além da fonte De renda Que os caprinos Geram Para a população A carne de bode Também é muito Apreciada Pelas pessoas Por conta Da vegetação Nativa E abundante Os animais Não possuem Um amargo Na carne E nem Um cheiro forte Segundo Marcelo Amorim De acordo Com o criador De caprinos Marcelo Amorim A carne de bode É bastante procurada Pelas pessoas Isso porque A carne Deste animal Não apresenta Um cheiro amargo E nem Um cheiro forte Como o de outros Caprinos Isso por conta Da vegetação De Dom Inocenso Vários pratos Pratos típicos Gente É bacana demais Você tem O famoso Pirão Do caldo Para carne De bode Você tem A buchada Que alguém Chama de panelada Que é o bucho Olha aí Essas imagens Legais Eu comendo Buchada de bode Bom demais A partir dela São produzidos Diversos pratos Culinária Riquíssima Aqui no estado Do Piauí Que se tornou Tradicional Aqui no estado Realmente Realmente algo Muito Muito legal Hoje A nossa região Tem uma caatinga Diversificada É a diversidade Das ramas E o cuidado Que temos Com os bodes Também fazem Toda a diferença Explicou o criador De bodes Da região De Dom Inocêncio No Piauí Então dados Atualizados Dom Inocêncio Passou de 50 mil Cabeças De caprinos Para 90 mil 707 Isso já deve Ter aumentado Muito Porque o pessoal De ler Trabalhador É show De bolota Demais Mais um conteúdo Dizão gente boa Aqui no canal Recanto ao Lugar Comunicação e Cultura Dessa vez Evidenciando O estado Do Piauí Como O terceiro lugar No ranking Nacional Da criação De caprinos Nós Estamos Em terceiro lugar Quem sabe Um dia A gente Consegue Ultrapassar A grande Bahia E o grande Pernambuco Sendo O primeiro Do país Mas nós Estamos satisfeitos Por enquanto Com a terceira Colocação Parabéns A todo Piauiense Que cria O seu Bodinho Que cria A sua Cabrinha Que tem aí O seu Curral E tem as suas Criações Em casa Show De bolota Fortíssimo abraço E até no nosso Próximo conteúdo Se Deus em Cristo Nos permite